As festividades da noite foram abertas com a apresentação de um grupo afoxê, mas quem colocou o samba no pé pela avenida mesmo foram os herdeiros do samba. A escola Mirim trouxe a história da entidade selecta com o enredo Ser Esperança, Levar Especialmente Tolerância e Amor. Uma profissão pode te ensinar. A escola Unidos do São Francisco foi a única a desfilar pelo grupo de acesso. O enredo apresentou na avenida os frutos do Cerrado de Mato Grosso do Sul. Araticum, Araçá, Guavira, Jatobá, Pinha, Pequê e Fruta do Conde se transformaram em alegorias, fantasias e samba no pé. Mas o fato de não ter concorrentes não é garantia de acesso imediato ao grupo especial para o carnaval do ano que vem. Pelo regulamento ela é obrigada a atingir 80% da pontuação de todos os quesitos, comissão de frente, mestre, sala e porta-bandeira, bateria, alegorias, adereços e fantasias. Caso ela não atinja 80% nesses quesitos, ela permanece no grupo de acesso. Com o tempo firme, depois de um final de tarde chuvoso, as arquibancadas, mesmo molhadas, ficaram lotadas com o público empolgado com os desfiles e festejos. Mas quando começou o desfile das escolas de samba do grupo especial, junto com a Unidos do Aero Rancho, entrou na avenida também a chuva, que acabou espantando a maior parte do público presente. A escola trouxe para a festa um tema bastante delicado e atual, a violência contra a mulher. Com o enredo, diz que a mulher é sexo frágil, mentira absurda, o brilho e o poder estão com elas. No refrão do samba, a escola cantou o velho ditado, na mulher não se bate nem com uma flor. E quem fechou a primeira noite de desfiles na capital foi a Cinderela Tradição do José Abrão. A escola trouxe para a avenida a miscigenação das raças que formam a população sul-matogrossense. Índios, negros, brancos e amarelos se misturaram também nas alegorias e coreografias apresentadas na pista. O público que permaneceu até o fim se animou com o ritmo e a organização da escola.